Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia Que é meu lugar, teme o chão, teme o céu, teme o mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morrer Porque na Bahia tem mãe e irmão Já do outro lado, senhor do bom fim Que ajuda a baiana a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, minha samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas um dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia Que é meu lugar, teme o chão, teme o céu, teme o mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morrer Porque na Bahia tem mãe e irmão Já do outro lado, senhor do bom fim Que ajuda a baiana a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, minha samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas um dia eu volto pra lá Eu vim Eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia Que é meu lugar, teme o chão, teme o céu, teme o mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morrer Porque na Bahia tem mãe e irmão Já do outro lado, senhor do bom fim Que ajuda a baiana a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, minha samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas um dia eu volto pra lá Mas eu volto pra lá Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia Que é meu lugar, teme o chão, teme o céu, teme o mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morrer Porque na Bahia tem mãe e irmão Já do outro lado, senhor do bom fim Que ajuda a baiana a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, minha samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas um dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia Que é meu lugar, teme o chão O que é isso?